Moura é uma cidade reiana portuguesa pertencente ao distrito de Beja, inserida na região do Alentejo e na sub-região de Baixo Alentejo, com 7.064 habitantes em 2021. É sede do município de Moura, que tem 958,46 km² de área e 13.259 habitantes, subdividida em 5 freguesias. O município é limitado a norte pelo município de Mourão, a leste por Barrancos, a leste e sul pela Espanha e sudoeste por Serpa e a oeste pela Vidigueira, Portelo e Reguengues de Monsaraz. A fronteira com a Espanha, a Oriente e o rio Guadiana, a Ocidente, são as grandes fronteiras do Conselho de Moura. A água dos seus rios e ribeiras, a fertilidade das suas terras e a abundância de minério desde cedo atraíram as pessoas para se fixarem neste território. Longe dos grandes entrepostos comerciais do litoral, foi da terra que a população do município sempre viveu. Foi assim que, ao longo dos séculos, se organizaram e expandiram as aldeias e que o município de Moura fez a sua história e se afirmou. Para além de Moura, existem outras sete localidades. Amareleja, Safara, Sobral da Adice, Pova de São Miguel, Santo Aleixo da Restauração, Santo Amador e Estrela, que dão corpo e alma ao município. São sítios bem distintos, de personalidade própria, envolvidos por oliveiras, que são a imagem de marca do município. Nas suas imediações ou cruzando, há rios onde se pesca. Os campos são ainda terreno de caça ou de passeio. O ritmo de vida, ainda hoje marcado pelas estações agrícolas, é tão antigo como o próprio município. As quatro estações do ano conhecem ainda uma sequência com poucas alterações. Não se perdeu assim a arte de fazer os excelentes queijos, a doceria, os enchidos, os vinhos e azeites, que são motivo de orgulho para o município. Moura tem um clima quente e temperado. O clima é classificado como CSA, de acordo com a classificação climática de Copenhagen. A temperatura média anual é de 16,7 graus centígrados. O valor da pluviosidade média anual é de 539 milímetros. A precipitação no mês de julho, que é o mês mais seco, é de 3 milímetros. A maioria da precipitação cai em dezembro, com uma média de 75 milímetros. Agosto é o mês mais quente do ano, com uma temperatura média de 24,7 graus centígrados. Janeiro é o mês com a mais baixa temperatura ao longo do ano, 9,6 graus centígrados. Durante a ocupação romana da Península Ibérica, a cidade demora a chamar-se-ia Arussi 9-1. As invasões muçulmanas alteraram o seu nome para Al-Manijá. A designação atual de Moura surge ligada à lenda da Moura Salúquia. O castelo de Moura, classificado como imóvel de interesse público desde 1944, está implantado no ponto mais elevado da cidade e a sua ocupação remonta pelo menos à Idade do Ferro. Existem vestígios da fortificação do período islâmico e do período cristão, testemunhos das intensas disputas pelo controle do território. O domínio cristão efetivou-se em 1232, data a partir da qual surge o bairro da Mouraria, a Extramuros. É com D. Dinis que Moura recebe a sua primeira Carta de Fural, 1295, e Carta da Feira, 1302. E, posteriormente, D. Manuel concede nova Carta de Fural, em 1512. Nesse mesmo século, recebe por D. João III o título de notável Vila de Moura. A sua importância geoestratégica no período da Reconquista Cristã e em épocas posteriores é inequívoca, tendo em conta o facto de ter sido aqui que se construiu o primeiro convento da Ordem dos Carmelitas em Portugal e em toda a Península Ibérica. O Convento do Carmo encontra-se classificado como imóvel de interesse público desde 1944, sendo que a Igreja Matriz de São João Batista, construída a mando de D. Manuel, no início do século XVI, está classificada como Monumento Nacional das 1932. A proximidade com a fronteira espanhola obrigava a um controle apertado do território em redor do castelo. Daí a necessidade de se construir em torres de vigia ou atalaias. Em Moura estão inventariadas seis, sendo que a atalaia magra está classificada como imóvel de interesse público desde 1986. A existência de duas nascentes de água permanente no interior do castelo, que ainda hoje abastecem duas fontes, Três Bicas e Santa Comba, permitiu que surgissem, na transição do século XIX para o século XX, uma unidade termal e a fábrica da Água Castelo, unidade fabril que se manteve no espaço do castelo até ao final da década de 30. Moura foi levada à cidade a 1 de fevereiro de 1988. O feriado municipal celebra-se a 24 de junho. Em 1981, o setor primário era a principal fonte de emprego no concelho, atingindo valores na ordem dos 47,2%, correspondente a cerca de metade dos postos de trabalho existentes. Uma década mais tarde, este valor sofreu um decréscimo acentuado, situando-se nos 32,8%. Em 2001, este valor sofreu um decréscimo ainda mais acentuado, situando-se nos 19,8% e, em 2011, voltou a descer, fixando-se nos 17,48%. Trata-se, assim, de um setor em regressão com perda de mão de obra. Esta situação resulta, em larga medida, das fracas potencialidades dos solos e das características de atividade agrícola no concelho de Moura. A principal atividade agrícola no concelho é a olivicultura, sendo o azeite da Cooperativa Agrícola de Moura e Barrancos, uma DOP, denominação de origem protegida. A quebra da importância do setor primário na ocupação da população residente contrasta com o aumento do setor terciário devido a um acréscimo das atividades mais diretamente relacionadas com o consumo, designadamente o comércio, bem como dos serviços de apoio à população, a destacar as áreas da educação, idosos, saúde e administração pública. O tecido empresarial do concelho de Moura é constituído, segundo o INE, por 1.629 empresas distribuídas pelos três setores de atividade. No entanto, o maior número de empresas implantadas pertence ao setor terciário, seguindo-se o setor primário e, por último e quase inexistente, o setor secundário. O setor terciário reparte-se pelos subsetores de atividade, dos quais os que apresentam o maior número de empresas sediadas no concelho são o comércio por grosso e a retalho, oficinas de reparação de veículos e alojamento e restauração. Música Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí